Samuel, seu primeiro ano de mandato, como vereador, tem contribuído bastante pela cidade? Boa noite, Alisson. Quero parabenizar a cidade de Marcação também. E quero dizer para o povo de Marcação que eu sou o vereador que mais fiz requerimento na Câmara e tem brigado pela educação de qualidade, fiscalizando as escolas, brigando para fazer as estradas, até essa semana eu estive na Câmara, vendo a hora, um ônibus desabar e hoje a Marca foi. E estou aqui muito feliz pelo meu trabalho. Agora, Samuel, você é oposição à Lili ou é a situação? Sou oposição, sou oposição porque até agora ela não tem mostrado o trabalho para o povo. E eu tenho defendido o povo. É o meu trabalho, é fiscalizar e defender o povo. Na última eleição você teve 288 votos. Uma cotação de votos para uma cidade pequena, 2020. Desiste ou continua nessa estrada disputando para vereador? Continuo disputando porque eu tenho feito o meu trabalho, votado para o meu trabalho. Votar de novo a Câmara Municipal com a verdade, com a sinceridade. Então, eu não desisto, defendendo sempre o povo. O Estado de Angélica, agora para a eleição de 2018, ela tem conversado com você, tem se aproximado mais? A minha conversa com ela agora foi... Eu sempre tive uma amizade com ela porque eu estudei junto com ela e nunca tive problema com ela. E a minha conversa com ela foi para deputado, né? Porque o deputado do meu partido nunca me ajudou e eu tenho o objetivo de ajudar o povo. Então, estou conversando com o deputado e gostei. Então, eu estou aderindo o projeto dele. Sou oposição a Ricardo Coutinho. E federal não tenho. E senador também não. Estou definido só o estadual. Agora, por que você é oposição ao governo de Ricardo Coutinho? Porque no município de Margação, no meu entendimento, não tem as estradas. E esse mandato todinho, ele não fez as estradas de Margação. Então, o meu objetivo é continuar lutando e defendendo as estradas que vão para Tramataia Camurupim e de Lagoa Grande Agrupiona. Então, esse é o meu objetivo de lutar.